E já que hoje é o último dia da Casa Corrn, o Art Design presentei a você, telespectador, com uma matéria especial sobre essa grande mostra em nosso estado. Casa Cor, marca forte e consolidada em todo o Brasil. Fez de sua primeira edição em Natal, com o tema Moda, Estilo, Tecnologia, um verdadeiro sucesso. Nestes 47 dias de exposição de belíssimos trabalhos de 78 arquitetos envolvidos, 44 ambientes foram verdadeiras estrelas para todos que por ali passaram, deixando até mesmo o diretor César Revoredo surpreso com tamanha receptividade do público. Eu acredito que a Casa Cor Rio Grande do Norte, nessa edição de 2012, ela conseguiu ter uma dimensão que foi muito além do que qualquer um de nós envolvidos no projeto esperávamos. A própria escolha do lugar, que permitiu uma atuação esplêndida da parte dos profissionais, da parte dos fornecedores, com espaços super generosos, eu acredito que a partir daí tudo foi realmente mega nessa edição. E obviamente que o resultado está muito, muito além do que todos nós esperávamos. Não só em termos de resultado do belo, do funcional, da novidade, da tecnologia, mas também do alcance comercial que isso teve. Eu acredito que a partir disso daqui, muita gente realizou grandes e maravilhosos contatos, vendas, e eu acho que é o mais importante. A Casa Cor conseguiu imprimir uma marca de interação entre todo mundo, ativar o mercado, ativar a mídia, chamar a atenção para o talento dos profissionais da arquitetura. Enfim, tudo foi muito grandioso, tudo foi muito legal. A beleza e o deslumbre homenageando o visionário industriário Orlando Gadelha Simas começava desde a entrada, no ambiente confortabilíssimo das arquitetas Catarina Ledebur e Heloísa Azevedo, passando pelo Santos Café de Ana Paula de Paula, Gazebo dos Sonhos de Laís Oliveira e o Espaço Christian de Saboia, que deu show nos diversos eventos que por lá passaram, desde os desfiles a premiações, como é que aconteceu na última terça-feira, ocasião em que sete ambientes foram premiados. Nós fizemos uma coisa bacana que foi a premiação. Convidamos personalidades da cidade para que observassem os ambientes e escolhessem alguns ambientes dentro de alguns critérios, como ousadia, originalidade, tecnologia, enfim. E muitos desses ambientes apareceram de forma bacana, como unanimidade, como foi o caso do Museu da Fábrica, que foi uma grande revelação, unanimidade realmente como originalidade. E tivemos outros grandes ambientes também premiados. Tudo isso também faz a grande festa, faz o grande estímulo que é Casa Cor. Na categoria Sustentabilidade, o Pátio das Artes das arquitetas Sara Andrade, Stephanie Trigueiro, Lara Guimarães e Larissa Marinho, levou o primeiro troféu. Já o restaurante Bom Gustário, de Maria Luísa Lambas, recebeu o primeiro lugar na categoria Projeto Comercial. O imponente Museu da Fábrica Simas, da arquiteta Viviane Telles, por unanimidade, levou a premiação de Projeto Mais Original. O arquiteto Magnus Amorim recebeu o troféu de primeiro lugar pela bela utilização do artesanato potiguar no Projeto da Cozinha. Na categoria Uso Público, venceu o banheiro feminino. E o projeto mais tecnológico ficou para Gledes Fernandes, com seu loft que homenageou a nossa top model Fernanda Tavares. E por último, na categoria Projeto Mais Ousado, as arquitetas Nara Diógenes e Isabeline Dias foram as vencedoras com o projeto do Escritório do Industrial. Além desses mega-eventos que a mostra recebeu, diversas personalidades homenageadas também prestigiaram a Casa Corrn, como o Virna Dantas, que teve seu loft por Fernanda Bezerra e Pauliana Pinheiro, o artista plástico Abraham Palatnik, que fez questão de conhecer o ambiente por Joyce Stella e Leonardo Dias, o maquiador e fotógrafo Fernando Torquato, no espaço Make B, do arquiteto Chico Passos, e claro, a cantora Roberta Sark, que mostramos há pouco em seu loft por Samara Gosson. Nós esperávamos que os dias de menor fluxo, por exemplo, as terças-feiras, quartas-feiras, que elas trouxessem uma diminuição. E parece que isso nunca aconteceu. Nós vivemos continuamente à Casa, com muita gente visitando, com muita gente interessada, circulando, participando das várias atividades que nós apresentamos durante esses 45 dias, como a Semana da Moda, a Semana da Cultura, a Semana da Gastronomia, todos os coquetéis das empresas, atividades, a vinda de Virna, a vinda de Roberta Sark, a vinda de Abraham Palatnik, tudo isso gerou realmente um fluxo muito bacana de pessoas na casa. E é por conta desses e outros estonteantes projetos, como o Boulevard da Moda, o Espaço Mármore, de Januís Diógenes e Ana Mília Machado, o Livre, em um quarto, a sala de jantar do jovem casal, assim como o banheiro de Roberta Diógenes e Kelly Cabral, que a Casa Cor mostra que veio mesmo para ficar. A Casa Cor está no Rio Grande do Norte e nós agora só vamos aguardar a edição 2013, obviamente mais adequada agora, a nossa realidade, o lugar ainda é uma surpresa e nós vamos contar de novo com todo esse aparato, com todo esse talento, com toda essa informação, esse aporte e esse cuidado de fornecedores e profissionais. Mas não para por aí. Arquitetas como Erbeni Diniz, Ana Luísa e Luana Oliveira, que fizeram o quarto do bebê, deram verdadeiro show, como o Cyber Room de Ana Luís de Lamas, com o grande destaque para as moderníssimas poltronas da arte casa, a requintada adega de Flávia Ribeiro Rocha e a área de serviço de Vera Lúcia Bezerra, marcada pelos lindos ladrilhos da Porto Belo Shop. E passando pelo hall, subindo a escada de memórias de Claudine Cavalcante e João Ricardo Machado, temos espaços aconchegantes, como a sala de jantar, o escritório, o quarto e o living do industrial, o ateliê da dona da casa, as salas de inspiração e do colecionador, finalizando com o superprojeto do banheiro do arquiteto Renato Teles. E na parte externa, não poderíamos deixar de destacar o banheiro público masculino, projetado pelas arquitetas Duda Almeida e Luís Azevedo. Espaço de grande beleza, tecnologia e ousadia, que conseguiu reunir todos os conceitos da mostra. E hoje, esse domingo, que amanhece maravilhoso, eu aproveito para convidar todos vocês, ainda dá tempo, hoje é o último dia, inclusive para levar um pouquinho de Casa Cor guardado com todos nós, porque hoje tem liquidação, a finalização da grande liquidação do Special Sale de Casa Cor. Pode vir, vai ser bem-vindo. E a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, mas você já sabe, se quiser falar com a gente, baixa nos seguindo no Twitter ou no Instagram, através do arroba ArtDesign TV, e curtir nossa fanpage, no facebook.com.br Nossas reprises são as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Mas se quiser assistir a outro programa que já foi ao ar, baixa entrar em nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br e você já sabe. No próximo domingo, nós temos um encontro marcado, às 12h30, aqui na SimTV. E eu espero por você. Até lá. Com... Peraí, vou de novo. Oi, eu sou a Roberta Sá, e se eu morasse aqui em Natal, eu veria o ArtDesign todo domingo. Mas como eu não moro, eu moro no Rio, vejo só o ArtDesign aqui, quando eu estou aqui, eu vejo pelo YouTube, lá do Rio, e de onde quer que eu esteja. Eu, se fosse vocês, eu dava uma checadinha lá também. Dá uma olhadinha, está aqui o endereço. Um beijo, gente, até a próxima. Programa ArtDesign. Oferecimento SCA, Mobiliário Contemporâneo. Avenida Hermes da Fonseca, 1178 Tirol. Focus Iluminação. Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis. Moldura Minuto. Shopping Cidade Jardim, Loja 49. Arte Casa Móveis. Mais que um móvel. Avenida Hermes da Fonseca, 564 Petrópolis.